E aí Vamos lá Hein Pai É a maior emoção É a maior emoção É a maior emoção Dessa que o professor Cair no Rio Hahaha Achei Está em cima, não bota a mão muito no aqui Puxa do outro lado, senão fica pronto Prontinho? Puxa do outro lado, senão fica pronto Puxa do outro lado, senão fica pronto Puxa do outro lado Puxa do outro lado, senão fica pronto Puxa do outro lado Puxa do outro lado Puxa do outro lado Puxa do outro lado Puxa do outro lado, senão fica pronto Puxa do outro lado 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 Quero ver no 115 os dois Ali tem esses estacionamentos também, esses miolos De lado já forçado, a gente pode vir aqui Não, por isso que tem muito criança Ah 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 É Ah 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já voltou pela canhota? Tá bom. Beleza. Se inscreva no canal. E aí 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 Não, eu não sei o mesmo, né? Vamos lá. 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 oi 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 oi